Gente, olha esse vestido. Esse vestido é aquele vestido que eu postei no Instagram, mas fez um sucesso. Mas ele é muito lindo, né, Lelinha? Vestiu muito bem, realmente, você ficou muito linda. Gente, maravilhoso e com 50% de desconto, metade do preço. Exatamente. A Louvre é multimarcas e, sendo assim, trabalha com muitas marcas, entre as quais a Animale e tá inteirinha com a coleção de outono e inverno com 50% de desconto. Olha isso, gente. E esse vestido, olha que legal, mãe. Segura aqui pra eu ir trazendo as outras peças. Ele tem uma família, que são várias. Essa blusa, por exemplo, faz parte. Linda essa peça, maravilhosa. Essa daqui é outra, é linda. Nossa, agora que eu vi, ela faz... Pega aqui, ó, mãe, pra gente mostrar. Ela faz um drapeado aqui na frente. Olha que coisa linda. Ela é muito fashion, essa blusa. Ela tem um desenho todo diferente, tá vendo? Ela tem uma pala aqui na frente e depois ela tem essa faixa que você amarra ou nas costas ou do lado. Então ela é muito bonita, muito diferente. Nesse chifor de seda, nessa estampa exclusiva da Animale, 50% de desconto. Olha isso, gente. Tudo, metade. A família inteira. Uma outra estampa que eu achei lindíssima da Animale é essa estamparia em tons de azul. Lindo. Um vestido frente única. Olha, tem um decote super bonito e com uma gola, né, que fica muito legal, olha. No cabide nunca dá pra ver realmente como fica no corpo. Mas aqui acho que dá pra ter uma ideia. Olha esse vestido. Ele é muito bonito, Lelinha. Isso aqui, olha, ele se usou muito nos anos 80, 90, que era como se ele fosse um chemise com a gola, assim, de camisa. E, no entanto, ele é decotado atrás. Então ele é muito charmoso e muito bonito. Olha, lindíssimo, gente. E sabe o que ele tem que eu adoro? Acho super bacana. Bolso. Todas as mulheres gostam muito de bolso faca, né, Lelinha? Olha esse bolso, gente. Bacana, né? Olha isso. Lindo. 50%, gente. Metade do preço. E aí tem a malharia também, né, Lelinha? Com aquela roupa, assim, fácil, básica pra toda hora. E sendo que a gente tá comemorando os 60 anos da Barbie, então veio muita coisa em rosa, em pink, nessas tendências. Ah, é? É, a gente tem que comemorar os 60 anos dessa senhora tão importante que a Barbie, né? É, gente, a Barbie já é uma senhora. É, ela tá fazendo 60 anos, a Barbie. Olha isso. E pra quem curte uma Barbie, aí o rosa. Lindíssimo. Muita coisa bacana. Tem também as peças mais pesadas. Essa jaqueta, ó, a jaqueta super fashion. Quer dizer, a coleção toda, com 50% de desconto, metade do preço. Exatamente. Toda metade do preço. A gente mostrou um pouquinho do muito que nós temos aqui na loja, porque nós trabalhamos com muitas barcas, né? Trabalhamos com a Tanal, com a Fórum, com a LCC, com a Laforte. Então a coleção está muito bonita, tem muita coisa, com 50% de desconto. E seguindo a política da Louvre, você pode dividir em até 10 vezes. No cheque, no cartão, como for melhor pra você. Tudo isso é Louvre, aqui em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José. E aí E aí E aí E aí Obrigado.